E aí concorrência, coloca o colete a prova de bala Que o J.V. Campos tá chegando, tá? E é só lançamento bolado Vai, 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 filha da puta Toma cacete, buceta, cacete, buceta, cacete, buceta, cacete, buceta Vem, chama, chama Então pega a visão, vai Corre de Paris Corre de Paris Eu bali da toda Ela por cima, ela que cor Revolou toda a água, se faz a deita a pia na tua cara Tô ligado que ela com essa vena Vinha pra Paris, que hoje tu tá abacaceira Abacacete, abacacete, abacacete Abacacete, abacacete, abacacete Caralho, JV Campos, tudo o feiticeiro, meu mano Coloquei no teu canal, mas caixinha começou a dançar só assim Caralho Eee, boquetinho maneiro Tá me mamando o dia inteiro No arco do banheiro, debaixo do chuveiro Torre de Paris Essa rica você tem chave Aqui em Paris Vai sair cabuceta enxada Catucada, catucada, catucada Catucada, catucada Torre de Paris Vai sair cabuceta enxada Vai sair cabuceta enxada Oi, vai no pique da abacetação Hoje tá desenvolvendo, ela vai Descendo o cabuceta, ela vem batendo Vai, vai Descendo o cabuceta, ela vem batendo Cai, cai Descendo o cabuceta, ela vem batendo Vai, vai Descendo o cabuceta, ela vem batendo role de Paris Vai sair cabuceta enxada Catucada, catucada, catucada Corre de Paris Corre de Paris Guilherme Corre de Paris Corre de Paris Corre de Paris Ela bota a palma da mão no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vem jogando, se tu pousando, vem com o bumbum e eu pisando Bota a palma da mão no chão Vem jogando, se tu pousando, vem com o bumbum e eu pisando Mas pra ser aquela rock Puta a palma no chão Bota a palma da mão no chão Vai botando a mão na equipe, só fica na posição Bugue 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 Bota a palma da mão no chão E aí, ô, piranhão, tá na área, hein? Vodif Máquinha Fode, 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 f Safadinha vai sentando sem parar A novinha safadinha vai descendo sem parar Vem cá, senta Senta, tu senta agora Na dança da xoxota Baula dentro é Paulá fora Baula dentro é Paulá fora E eu quero é fluir Vem cá, senta Senta, tu senta agora Na dança da xoxota Baula dentro é Paulá fora Z phone Z phone Is there Fanny Faz a posição faz Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro Na sequência do Pes 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 Esfrega a jaca, se gasgue e mama Balance e bafora Bafora e mama De chava e bora Marola e transa Tem do bico verde embalar Lave e consta Acende um do verde e da mara em rua Vem fazendo movimento Tu não vai querer parar Faz a buceta de imã no chão Faz a buceta de imã no chão Senta com a buceta na pica, mulher Fode, fode com a pressão Taca a buceta na pica, mulher Rebenta a minha buceta Fode, 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 fode Tá acertando com a buceta na porra Vai tomar no cu Meu sentimento tá no meu pão As meninas da quebrada De ponta a ponta É a porcaria Amor é o caralho Outra dia, todo dia Amor é uma ilusão O avião não vive disso Se a bafuma transar Sua compromisso é meu hit Não era o maior problema Ser solteiro é o esquema Na onda da balinha O PT me arrependa O PT me arrependa E eu chantando 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 Sentando Chantando 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 Na terra Fica rembolando Eu sento os sons Eu quinto goiçoso Rebola o sonso Na onda do bordo Eu sento os sons Eu quinto goiçoso Rebola o sonso Na onda do bordo Pelo galo a bunda Batendo no pão Eu fico de quato João Eu fico de quato Vai pro bordo Vai e batom O que eu gosto de hoje Quando eu vejo um fuzil A minha xeré capricha O PT me deixa porta Não vejo nada em troca, além de pau, dentro da minha xoxota Além de pau, dentro da minha xoxota O PT me bota, bota, bota tudo na minha xota Ai caralho, eu tô gostando, troca do jabadão, me bota Ai caralho, eu tô gostando, troca do jabadão, me bota Uh, desce, desce, ah, vem tiranha, sobe Pião, é a putaria, amor é o caralho, outra dia, todo dia Amor é uma ilusão, o avião não vive Já vá fumar, trão, nasce, pão, dom, isso é meu rei Na verdade, o meu problema, esse exoteiro é o esquema Na onda trabalha, o PT me arrepende O PT me arrepende Pião, sentando